Olá pessoal, essa cadeira está no nosso canal. Foi um sucesso, foi uma reforma que eu fiz muito prática, colocando tecido normal. Depois de um tempo minha mãe pintou o tecido e agora eu vou fazer uma outra reforma dela que vai ficar totalmente diferente. Está quebrado aqui e eu tive uma ideia muito legal e vou mostrar a vocês no passo a passo. Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Assim ficou pronto, viu que linda? Passamos uma seladora na madeira, aqui no detalhe damos uma mão a tinta branca, o esmalte a base d'água e vamos dar mais uma, os braços ficaram com a cor de pinos, também com a seladora, lindo trabalho né? Se inspire, transforme, recicle, recicle fazendo arte, o nosso planeta agradece, reciclar faz bem. Música 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 Música